Música Fala que noite, hoje aqui em Santo André, estamos na EF Isenções e Seguros, hoje acontece um evento muito interessante, muito bacana, que é o Test Drive Premiado, Gilberto Ferreira, meu querido amigo, um dos grandes responsáveis hoje aqui pela empresa, Gilberto, bom dia. É um evento que mexe com uma área muito importante hoje da sociedade, que é o pessoal que tem algum tipo de deficiência física ou de saúde. Mas eu quero falar um pouco do que é esse evento, porque nós vamos escorrer bastante sobre o assunto hoje aqui no Clique. Parabéns, rapaz, quanta gente! Legal, Edmira. Parabéns, Gilberto. Obrigado. Bom dia, primeiramente eu queria agradecer a esse povo que está aqui, nos prestigiando, todos os nossos parceiros, e principalmente ao Edmira. O Edmira é um grande amigo, um grande parceiro, muito obrigado por nos prestigiar, Edmira. Você é sempre importante, desde épocas lá da seguradora e agora com esse novo desafio aqui. Muito bom contar com você e muito bom contar com o teu público, viu? Sim, porque é verdadeira, viu? Diga-se de passagem, tá bom? Conta pra gente. Primeiro falar um pouco sobre a EF, você está aqui junto com o pessoal, conta um pouquinho pra gente quais os seus objetivos junto com a EF, o que a gente vai propor pra toda a população aqui do ABC com a empresa. A EF é uma empresa especializada em isenções pra compra de veículos, né? Então, IPI, ICMS, rodízio, IPVA. A Fernanda vai falar um pouco mais, detalhar sobre o assunto. Então, a EF é essa empresa especializada e eu vim compondo hoje daqui junto com a Fernanda, a fim de melhorar o relacionamento com todos esses parceiros que são as montadoras, com todos esses stakeholders aqui, como a gente fazia lá atrás, né? Então, eu vim trabalhar mais essa parte comercial, relacionamento, vendas, né? Junto com os nossos parceiros. E também focar um pouco mais na parte de seguro, porque o seguro é muito importante e tem muita sinergia. Quem compra o carro necessita fazer o seguro, precisa fazer financiamento, né? Então, tem que estar bem protegido. Então, nós vamos juntar o útil ao agradável. Bom, a gente, eu não sei se pode falar, mas eu falo, porque o Gilberto, né? Quantos anos de Porto, Gilberto? 34 e meio, quase 35. Quase 35 anos de Porto Seguro. Tem alguém que conhece mais o segmento? Em São Paulo, eu acho que não. Não tô nem falando do ABC, tô falando em São Paulo. Gilberto, inclusive, hoje dá aula de seguros aí. Bom, nós vamos depois falar um pouquinho sobre isso. Mas falar sobre o evento. Quando a gente fala isenção, isenção pra quem, por exemplo? Então, muitas pessoas têm direito a comprar o carro com isenção, se ela tiver alguma patologia. Eu vou me utilizar como exemplo. Eu tenho uma prótese de quadril, né? Eu descobri isso, por isso que eu entrei na empresa. E aí eu fui atrás. Como que eu posso comprar? Como que eu posso requerer o meu direito? Então, eu procurei uma empresa de isenções, como foi a IF, e fiz todo o passo a passo do meu processo. Então, esse passo a passo, ele tem um certo tempo. E a partir do momento que você tem tudo bonitinho, as receitas, a Receita Federal, a Secretaria Estadual, eles vão te dar a isenção pra você comprar um veículo com até 30% de desconto. Que são esses veículos que estão aqui, que são os veículos já... São veículos próprios, especiais, né? Específicos, especiais e cada montadora. Isso. Com a obrigatoriedade específica de ser carro automático. Entendeu? Claro que você trouxe as montadoras pra que cada uma faça. As pessoas se interessam por um determinado veículo. Tem aqui um consultor da montadora e vai fazer um test drive, é isso? Isso. E onde entra o prêmio, o premiado? Então, foi uma ideia que eu e a Fernanda tivemos, porque nós estamos localizados aqui na Avenida de Janópolis e nós temos vários comerciantes aqui. Então, a ideia é juntar todos esses comerciantes, porque nós vivemos as mesmas dores, né? E aí, cada comerciante ajudou com um pouquinho de cada coisa pra trazer o cliente aqui. Então, por isso que chama test drive premiado. Então, a rede Sinadis tá dando quatro vouchers de 20 litros de gasolina. A Jane aqui, né? Da limpeza de carro, do Automotive Center, né? Tá dando quatro lavagens. Nosso escritório vai dar um processo de isenção gratuito e também um seguro residencial grátis. Tem prêmios durante todo o dia. Vai ter sorteio, é isso? É, o espaço laser aqui também vai dar vários vouchers. O ateliê Menina Arteira também distribuiu aqui as lembrancinhas pra nós, né? E algumas coisas também do ateliê. Então, tem várias pessoas que estão ajudando. Por isso que ele é premiado. Então, as pessoas vão vir, fazem o test drive, colocam... Os carros podem fazer test drive em todos, né? Colocam o número da sorte e nós vamos fazer o sorteio posteriormente e trazer as pessoas aqui pra desfrutar do brinde. Hoje em dia, o governo possibilitou, as seguradoras possibilitam descontos se a pessoa é PCD ou não? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, depende muito de cada seguradora, né? Então, cada seguradora, ela monta o seu produto e esse público, que é o público PCD, geralmente, ele é um público onde o perfil de risco é melhor, entendeu? E aí, a seguradora, ela faz desconto, sim, embutido no... Além das isenções de impostos de governo, carro mais barato, aquela coisa toda, também tem possibilidade de desconto no seguro. Tem possibilidade. Então, você que tá vendo, conversem com o seu corretor de seguros da tua confiança e fale do produto, que é um produto muito bom. E aquilo que eu falo sempre, se não tiver, o Gilberto tá aqui à disposição. Isso aí. Isso aí eu nunca vou deixar de falar, porque é um dos grandes profissionais que a gente tem no mercado. Legal. Meu amigo, parabéns. Muito feliz de ver o crescimento aqui da IEF Isenções e Seguros e ver o evento bacana que vocês estão fazendo. Conte com a gente sempre, tá bom? Obrigado, Edmir. Mais uma vez, quero agradecer a você pela oportunidade, agradecer ao seu público, você sempre parceiro. Contem com a gente da IEF Isenções e Seguros. Quem não veio, pode, né? Nas próximas semanas, enfim, quando tiver necessidade, ir procurar vocês, né? Pode procurar aqui, nós estamos na Avenida Higianópolis 244. Quem está aqui junto ao posto, né? Ao posto da rede Sinades. Ao posto da rede... Da rede? Sinades. 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 É Shell, né? É um posto Shell. É um posto Shell. Aqui na Gilda, ao lado do Pão de Açúcar, vem aqui conhecer o Gilberto, a Fernanda, todo mundo aqui, tá bom? Parabéns pelo evento. Obrigado, viu? Obrigado, Edmir. Até mais. Tchau, tchau. Música